Bom dia Luthier, tudo bom? Beleza? Bom, mais uma pergunta e essa pergunta é do Thomas, ele toca guitarra. E a pergunta foi, porque mesmo trocando corda por corda, sem tirar todas de uma vez só, eu preciso regular as oitavas. Bom, isso acontece com muitas guitarras, com muita gente, tá? É a questão de você ter que trocar a corda, ter que regular as oitavas. Isso, a maioria das vezes, quando isso acontece, é por causa da guitarra, tá? Das peças da guitarra. Isso geralmente acontece com guitarras que são essas mais estudantes, essas guitarras mais simples, certo? Por que acontece? Porque o parafuso do carrinho, né? Ele, os parafusos da ponte em geral, essas guitarras mais simples, vamos colocar que isso aqui seja o parafuso. Daqui, aqui, os instrumentos que são melhores, ele tem praticamente o dobro de rosca no parafuso. Um exemplo, esse aqui é um parafuso que tem dez voltas de rosca, certo? As guitarras que são mais caras, elas costumam ter aí, vamos colocar assim grossamente, tá? 15, 20, 25, isso aí depende da ponte, depende do instrumento, não em si o instrumento, tá? Mas isso aí depende da ponte, quem é o fabricante, quem que produziu a ponte, certo? Por que que isso acontece, essa desafinação? Porque quando você vai dar uma volta no parafuso, quando ele tem pouca rosca, né? A rosca é... ele tem menos quantidade de rosca, você tem que, uma volta que você der, ele já anda bastante, certo? E quando o parafuso, ele tem muitas rosca, né? No caso de 15, 20 o dobro, assim, o cara tem que dar várias, vamos colocar assim, ele tem que dar duas voltas para ele, na verdade, ele gira a chave duas vezes, duas voltas no parafuso, para ele completar a volta da porca, né? Da rosca, certo? Então, ele tem que girar muito para ele andar, se você gira e ele anda muita coisa, ele vai mais rápido, se você gira e ele anda pouca coisa, ele vai demorar a andar, certo? E é isso que acontece, por isso que muitas dessas guitarras mais simples, essas guitarras aí, mais estudante, intermediário aí, né? Para estudante, elas... você trocou as cordas, na maioria das vezes, ela tem que... você tem que mexer um pouquinho nas oitavas e ela não segura muito bem por causa disso, tá? Então, é isso que acontece, beleza? Agora, só uma orientação para vocês, todas as vezes que vocês forem trocar as cordas do instrumento, o legal é vocês limpar a escala, tá? Porque o suor da escala, se você colocar a corda nova, se você tocar, o suor vai passar para a corda e ele passando para a corda, a corda vai ter uma vida útil muito menor, porque vai oxidar mais rápido, certo? Então, o que eu indico vocês é sempre estar... é... sempre estar limpando o instrumento antes de colocar as cordas, beleza? Bom, então, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like de positivo, tá? Se você já passou por isso, se você passa por essa situação, deixe o seu comentário aqui embaixo, porque assim vai clareando mais para as próximas perguntas, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal, assim você vai ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo, beleza? Então, é isso aí, valeu e eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu! Temos uma pergunta aqui que ela é muito grande, mas ela é muito boa. Resumindo, o que aconteceu foi... trocou o rastilho e as cordas continuam alta. Na verdade, isso já foi respondido aí, parcialmente, né? no caso, pelo rastilho, no vídeo anterior. Então, no próximo vídeo eu vou falar do rastilho que você mexe e as cordas continuam alta. E aí